Agora já não vai... Aí na metade já mudou, e agora já mudou um pouco. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que nós vamos ter, sim, grandes alterações trabalhistas, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o PT, ele vem com essa bandeira muito forte de defender os trabalhadores. E se a gente for olhar a legislação trabalhista, tudo que aconteceu desde a deixada ali do PT, do Planalto, a gente entrou em outro governo, dois anos, mais quatro, quatro com dois, seis anos, nós tivemos várias mudanças trabalhistas no sentido de precarizar também um pouquinho o direito do trabalhador. Então eu acho, sim, que o novo governo, ele vem com grandes alterações trabalhistas. Talvez ele não faça isso no primeiro momento, mas de uma forma ou de outra vai sim. Nós vamos regulamentar várias profissões que hoje elas não são regulamentadas, e isso para o trabalhador é muito bom. Então, vamos lá.